Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje segunda-feira, dia 13 de maio. A arte da loucura. Como doentes mentais podem extravasar emoções, canalizar a sua energia através da arte? Um projeto de uma companhia de teatro italiana tem trabalhado junto a pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro nesses últimos dois meses com apresentações de uma peça teatral. Essa experiência é realizada há cerca de 30 anos em várias cidades italianas e esta companhia está pela terceira vez aqui no Brasil, já realizou esse trabalho em outras cidades brasileiras. Vale lembrar que nós estamos na semana da luta antimanicomial de 2013. Bom, para falar sobre esse assunto nós estamos recebendo a diretora desse grupo teatral, também produtora, a Tinsia Quintiliani. E também recebemos a produtora Carmen Palumbo. Muito boa noite, sejam bem-vindas e falam com um português perfeito, eu que me atrapalhei ali na minha própria língua, no antimanicomial. Mas sejam muito bem-vindas. Antes da gente conversar, eu quero convidar vocês e a você, telespectador, a acompanhar os ensaios dessa peça teatral que se chama Azul como a Liberdade. A reportagem é da Lysiane Motini. Relatos que contam a história da própria vida de quem atua, em que os atores são pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro, juntamente com internos vindos também da Itália. O projeto recebe o nome de A Arte da Loucura. Faz parte do processo de institucionalização do hospital. Ser concentrados, ficar na cena, ficar olhando os outros é o tempo para entrar, para sortir, a memória dos textos. Viver, não isolados, juntos, com o afeito, jogar com o próprio corpo. Tudo isso faz parte de um desenvolvimento da pessoa. 27 pacientes integram as atividades. São 7 italianos e 20 brasileiros. Os ensaios, cheios de alegria, trazem vida para o corpo que, por anos, estiveram parados. Para realizar todo esse trabalho, foram necessários 3 meses de muito ensaio. Com tudo isso, improvisação, construção de cena e, olha, muito exercício físico. Eram corpos paralisados, né? Ou corpos que não se movimentavam há muito tempo. E a gente foi, muito lentamente, com todo cuidado que isso é necessário a esse trabalho, né? Abrindo esses corpos, fazendo com que eles, então, retomassem o fôlego, a fala, né? Então, a gente fez exercícios de voz e exercícios de corpos para que eles fossem realmente se soltando para que agora o Cláudio chegando e tudo mais a gente conseguisse realmente ter uma composição de cenas, né? Rigorosas. Maria trabalhou por 30 anos no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Hoje está aposentada, mas resolveu retornar ao trabalho. As lembranças também estão expostas no espetáculo, com detalhes de um período que ela nunca esquecerá. Sem pacientes, para medicar, higienizar e alimentar. O cheiro era insuportável. Tinha merda e urina por todos os lados. Abrei, abrei, abrei tudo, abrei todo chão. Comecei a lavar os pacientes, a mangueira. Momentos de sofrimento, mas que hoje se transformam em alegria. Comecei a trabalhar no Hospital Psiquiátrico São Pedro em 1982. Muito vitoriosa, muito, porque o que eu não consegui fazer, eu estou aposentada já, já estou aposentada pelo Estado, né? Mas houve um contrato emergencial e como eu sou técnica de enfermagem, eu consegui voltar, né? E teve uma pessoa que disse assim, Conceição, é porque tu tinha que fazer alguma coisa ainda aqui dentro do teu teto. Não acabou. Que bacana o depoimento disso. Eu não sei se tu já tinhas assistido, se vocês tinham assistido. Não, é a primeira vez, agora, agora. E cada lugar que vocês passam deve ser uma experiência nova. Como foi esse trabalho aqui? Aqui é a Porto Alegre? E sim. Ah, esse trabalho é maravilhoso. Diferente, porque dizer nova sempre é, claro. É muito diferente dos outros trabalhos que fazemos aqui no Brasil, porque as duas vezes atrás fazíamos uma turnê. Era o nosso grupo, companhia teatral, que passava em vários estados brasileiros com um espetáculo, nosso espetáculo em português, recitado em português. Olha, eu falo português, ela também, mas os outros não. Não, eles faziam memória do texto, uma hora e meia de memória do texto em português. Nossa. E fazemos essa coisa, uma turnê muito grande, duas turnêes. E que espetáculo era? Era o mesmo, tratava essa questão da liberdade? Sim, era extravagância, se chamava, de uma escritora, um texto de uma escritora muito famosa na Itália, mas no mundo inteiro, que é Dacia Maraini. Ela escreveu um texto datado em 1986, sobre o fechamento do hospital psiquiátrico. Esse texto é um texto importante, também cômico, também alegre, também dramático, mas um texto pesado, sabe? Não simples, não simples. E com emoção forte. Com emoção forte. E atravessamos muitas cidades, estados do Brasil, geralmente 22 datas aqui no Brasil, nós fazíamos em duas turnêes. Esta vez aqui é uma coisa totalmente diferente, uma residência artística de três meses, onde nós construímos junto um espetáculo. Brasileiros, italianos, loucos, italianos, nós, e loucos brasileiros. O texto é um pouquinho de nós, porque é sobre também esta experiência de Basália, tem Basália na cena, tem um juiz, um juiz, sim, que faz a parte da contraparte à Basália. E tem a história dos personagens, dos loucos, das pessoas que falam da própria vida, do que foi, do que é, italianos e brasileiros. Mas estamos construindo junto. Olha, é importante, o 18, sábado 18 de maio, é a primeira, primeira, nacional desse espetáculo. Aberta ao público, em geral. Aberta ao público no gramado do São Pedro. Uma coisa muito, muito linda. Sim, muito bacana. E para a tua experiência, como foi, Carmen, assim, que está no lugar, naquele espaço lá do São Pedro, do Hospital Psiquiátrico São Pedro, trabalhando com essa arte? Como foi aqui, essa experiência? Como se está sendo, né? Porque ela continua. Está sendo uma experiência, assim, de acrescimento incrível para todos nós, para os atores, assim como para nós, da produção. E o Encontro Humano foi maravilhoso, realmente. A gente nem imaginava que iria ser tão participativo, que a gente iria criar junto, realmente, um texto, um espetáculo, uma peça teatral. Claro, tudo isso estava já planejado, mas dessa forma, assim, com essa emoção incrível. Vieram com uma expectativa e superou? Superou. Muito, superou bastante. E do que que difere a experiência que vocês têm, eu não sei se vocês estão desde, claro que não há tanto tempo, mas, assim, engajados, a companhia de vocês, realizando esses trabalhos em várias cidades da Itália? Sim. No que que a diferença do trabalho feito lá na Itália e do que vem sendo, o que está sendo feito aqui no São Pedro agora? Na Itália, a companhia, a Academia della Folia, trabalha com o núcleo da companhia, que é feito pelos atores que estão agora aqui. Mas é um, trabalha nas produções da companhia mesmo. Então, o texto, a peça teatral é criada, mas sem participação com outros grupos de teatro. Nesse caso, a gente está... São apresentações também como foi da outra vez? Sim, mas também, também, trabalhamos em outros com departamentos de saúde mental na Itália. Sim. Como é uma residência, nós aqui fazemos uma residência artística fixa, porque estamos aqui no Brasil, três meses. Sim. Mas na Itália, podemos trabalhar também, pode ser, nós vivemos a Trieste, que é no norte, tem um departamento de Ferrara, que é mais no centro. Uma vez na semana, vamos lá trabalhando com o pessoal da... Sim, o grupo é de Trieste. O grupo é de Trieste, isso mesmo. Do norte da Itália. Sim, 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 bem norte da Itália. E como surgiu, como surgiu esse trabalho? Olha, o trabalho surgiu com o fundador... De lá, naquele momento, ele fez a primeira, o primeiro grupo de teatro, teatro de locos, locos atores, matatores, se chama na Itália. Franco Basaglia é o pai da lei anti-manicomial na Itália, a pessoa que criou a lei 180. A lei na Itália de quando? A lei de 1978. Não, 83. 78. A nossa aqui é mais recente, que todo o movimento culminou mais nos anos 90. Porque Basaglia fez aqui um grande tour, escreveu uma coisa muito importante, que são as conferências brasileiras, que ainda hoje é um texto super importante. E ele começou lá a trabalhar, a fazer teatro e ficou sempre fazendo teatro nesta forma. Depois cheguei eu, nós somos mais novas a respeito a ele. Mas eu sou 22 anos que trabalho. E só na Itália e no Brasil ou algum outro país? Também, fomos na França, na Alemanha, na Argentina. Agora estamos trabalhando com a Angleterra, sobre um projeto conjunto. Outras... O Claudio foi, pode ser... Na Espanha também, sim. Uma grande tournée na Espanha, mas muito atrás. A gente viu na matéria, uma coisa que chamou a atenção, é que a arte e a loucura sempre andam juntas. E a arte libera a loucura, talvez. Mas muito assim, a arte pitórica, as artes plásticas. Mas o teatro mexe com o corpo, ali a gente viu... Essa coisa é importante. Tem uma coisa de extravasar um pouco a expressão corporal. O que mudou, na opinião de vocês, dos pacientes que acompanharam, das pessoas, dos loucos do São Pedro, das pessoas, dos pacientes que estão lá nesses últimos... Olha, foi uma coisa importantíssima. Porque chegaram pessoas com corpos, veramente... Duros, enrijecidos. Muitos deteriorados, muito. Enrijecidos. Começamos a trabalhar, como falava a Karina, delicatamente, com estes corpos, com a tensão, mas fazendo exercícios físicos, trabalhando com o corpo. Porque a cabeça, cabeça de todo mundo, sabe? A cabeça... Tocava a torre. Que não tocava a torre. Sim, que não pulava, pulava. Isso é incrível. É um grupo maravilhoso. Nós gostamos demais dessas pessoas aqui. Veramente. Eu queria também lembrar a todo mundo, gente, que de perto, ninguém é normal. É isso. É isso. Ou de longe, todos somos normais. Só de longe, a de perto, não tem. Eu vou continuar conversando com vocês. Em seguida, a gente agora faz um rápido intervalo. E voltamos ainda, porque temos que falar mais sobre esse espetáculo que será apresentado agora, dia 18, no Hospital Psiquiátrico São Pedro. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Já voltamos. Um grupo de teatro que tem como integrantes pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro e ensina um espetáculo azul como a liberdade. Esse é o assunto do programa, claro que é um dos assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo a diretora deste grupo teatral, Tinsia Quintiliani, e a produtora Carmen Palupo. Você também é nosso convidado. Você pode participar através do telefone 3230 1530 ou do Twitter, twitter.com.br. Aí você deixa a sua pergunta. Deixa eu só, antes de chamar uma outra questão, só queria evoluir um pouco no assunto com vocês, que esse trabalho foi possível porque ele é uma parceria. Eu queria que vocês falassem um pouco como surgiu essa parceria desse grupo italiano vir para cá, para o sul. A Carmen fala. A Carmen. É um projeto de cooperação ou desenvolvimento. Esse projeto nasceu com o edital da Regione Friuli-Venézia Giulia, que é exatamente a região de Trieste, onde a companhia tem uma sede, a sede principal. Então, a gente participou desse edital em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Em particular, a gente está trabalhando com o DAS, que é o Departimento das Ações Sociais, que está ligado à Secretaria. O primeiro encontro com a Secretaria aconteceu em 2011, que foi o ano da turnê da companhia da Academia da Folia aqui no Brasil. Então, teve esse primeiro encontro. A gente continuou conversando, continuou na troca de experiências e se juntou, juntou as forças, para depois tudo isso acontecer. Então, agora está sendo um projeto de cooperação com o Hospital São Pedro, a direção do Hospital São Pedro e a Secretaria de Saúde. E ele pode vir a ter outros desdobramentos, outros espetáculos, outros projetos? No futuro. É, no futuro. Nós esperávamos, estamos trabalhando. O desdobramento principal é que realmente a gente está agora trabalhando para depois criar um grupo de teatro aqui, que seja uma continuação desse projeto e um enriquecimento dessa experiência da gente, assim como das pessoas que a gente conhece. Meninas, mais uma pausa. Agora é hora da gente acompanhar dicas, dicas de direitos do consumidor e ao Carlos Machado que nos dá essas dicas. Minha dica de hoje é sobre a garantia dos produtos. Ao comprar algum eletrônico ou eletrodoméstico, com certeza o vendedor já deve ter oferecido para você a garantia estendida. Mas você sabe o que é isso? A garantia estendida é um benefício, é um seguro que tem por finalidade complementar a garantia da mercadoria que você comprou. A ideia parece boa e na maioria dos casos ela é bem útil, mas é preciso prestar bastante atenção ao contrato porque nem sempre todos os reparos do produto que estragou estão assegurados por esse tipo de garantia. Eu conversei com o diretor do PROCON aqui no Rio Grande do Sul e ele disse que o consumidor deve ficar atento, já que o produto pode não ter cobertura total. O grande problema que reside na garantia estendida ao ver dos PROCONs é justamente a falta de informação ao consumidor. Na verdade, quando o consumidor vai comprar algum produto, não lhes é dito, por exemplo, o que aquela garantia efetivamente cobre. Ele não é informado minuciosamente de quais os itens, porque às vezes o consumidor paga achando que vai ter mais dois anos de garantia e é que aquela garantia vai servir para tudo. E eventualmente, quando ele tem um problema lá, justamente o problema que ele teve, não está coberto pela garantia. O consumidor também deve ficar atento para que a loja não inclua o valor da garantia estendida no preço do produto ou incluir esse item na compra, sem solicitação do cliente. Isso é prática abusiva e deve ser denunciada. O PROCON orienta também que o consumidor deve ler atentamente o contrato antes de assiná-lo, verificando se a garantia estendida atende às suas necessidades. Nós sempre orientamos o consumidor para que no momento de ele contratar algum tipo de garantia estendida, porque ele paga mais por um serviço, ele precisa saber efetivamente se aquele serviço lhes é vantajoso, se aquele serviço vai lhe dar mais tranquilidade ou às vezes é simplesmente uma forma de captar algo mais do consumidor. Outra dica importante que o consumidor não deve esquecer é que mesmo sem a garantia estendida, ele tem direito ao conserto, à troca ou ao ressarcimento do produto caso ele estrague ou esteja danificado. Se isso acontecer, você deve procurar a loja onde comprou o produto no prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, que é de até 90 dias. Bom, nós estamos falando, então, dessa parceria desse projeto que foi possível através da Itália, através da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, e que vai culminar num espetáculo que será apresentado no Instituto Psiquiátrico São Pedro no próximo dia 18. Estão aqui as diretoras do espetáculo, italianas que falam português perfeito que nem parece, que está muito bem. E eu quero começar aqui, eu perguntando, uma telespectadora ligou, Loiracy, ela pede, pergunta a você se esse espetáculo será gravado, pois ela não poderá assistir no sábado e ela se interessa muito por esse tema relacionado à loucura. Sim. É, vai ser gravado? Sim, vai ser gravado. E tem como obter depois, entrar em contato com... Com a Secretaria, pode ser. Eu acho que a gente pode pedir ajuda da Secretaria nisso, do Hospital Psiquiátrico, e ver como é possível disponibilizar esse material para as pessoas que não... E nós mesmos buscamos essa informação e deixamos disponível na nossa página no Facebook, facebook.com.br cidadania.tv. Daí a Loiracy pode, ao longo do tempo, a gente informa, então, como poder acessar esse espetáculo que provavelmente vai ser gravado e mais adiante a gente entra em contato com a Secretaria da Saúde. Então, eu queria que vocês fizessem o convite, falassem um pouquinho mais para encerrar, o convite para as pessoas, assim, para acompanhar esse... Porque o que acharam do prédio como está hoje, a experiência? O prédio, eu gosto muito desse prédio. É claro que é um prédio que tem que ser reestruturado, porque é um prédio decadente neste momento. Ele guarda muita história, guarda muita atenção, muita coisa, mas ele está se abrindo. Mas começou também a obra lá agora. Está sendo já realizada a reforma do hospital psiquiátrico. A gente já conversou também sobre isso com a diretoria e o projeto da direção, realmente, do Estado, de atuar essa reforma. Sim, é. Já houve outros espetáculos mais abertos. E até tem uma outra pergunta. Se as pessoas têm certa resistência em assistir espetáculos teatrais com doentes mentais? Não. Da experiência de vocês, é um público variado? Sim, nós temos um público muito variado. Vamos também nas escolas. Temos um público variado. Tratar de forma aberta o assunto. O que acontece, a maioria das vezes, que as pessoas que depois terem assistido o espetáculo perguntam quem era o logo lá. Até se identificam. E se identificam um pouco. As pessoas se esquecem, na realidade, que é uma companhia de loucos. Sim. Então, é teatro. Isso também é a linha da gente, na realidade. A gente quer falar da loucura, quer tratar todos esses assuntos, mas a gente quer fazer teatro, principalmente. E o que a gente faz é teatro. Mas aquele maravilhoso espaço lá em frente do prédio, é um gramado grande, é aberto para toda a cidade. A cidade. Então, é no sábado, porque esse espetáculo também culmina com vários eventos durante toda essa semana, a partir de hoje, que é a Semana da Luta Antimanicomial 2013, SUS pelo Cuidado em Liberdade, que é um dos temas. Então, tem vários outros temas, várias palestras que se pode acompanhar, que são organizados pela Secretaria da Saúde, mas tem também eventos em várias outras partes, com outras entidades que também estão organizando. Muito obrigada. Obrigada. Grátis pela presença de vocês hoje aqui. Parabéns pelo trabalho. Grátis, Emília. E voltem sempre, muitas outras vezes. A gente queria só agradecer todas as pessoas que fizeram tudo isso acontecer. Então, muitos nomes, muitos. Mas, todas as pessoas, entre os usuários, os operadores, os administradores, todos. Muito obrigada, realmente, porque foi possível só pela ajuda incrível que a gente recebeu nessa experiência. Imagina. Lembramos ainda uma coisa, 18h, sábado, 18h, às 8h da noite. Às 8h da noite. Previsão de tempo bom? Bom se preparar. Bom, e o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Você fica agora com as notícias do dia no Jornal da TV. Uma boa noite. Até amanhã, às 7h da noite, em ponto ao vivo.